e muito bem pessoal última parte do vídeo como eu falei esses meninos aí perguntaram se eu ia subir o drone né quando eu tava organizando né tirando o drone da case né da embalagem né da a bolsa dele da bolsinha então vou ali em cima ali agora para ver se tem alguém ali em cima né na estátua de freder mignon vamos lá né ver se tem alguém ali em cima vamos ver se tem alguém ali né percebam uma coisa galera vegetação toda seca literalmente pessoal seca tudo seco aí as árvores são contadas né as que estão verdes ainda ali por dentro e quando no período da chuva fica tudo verdinho pessoal essa mata aí toda bonitinha né é fica aparecendo até uma plantação de alface galera de longe bem verdinho né mas tá tudo seco aí olha aqui embaixo pessoal um caminho vocês estão vendo aí no meio da mata um caminho aqui vai saindo aqui na esquerda isso aí é uma uma pista pessoal que tem de downhill né que é de bicicleta né pessoal descendo aí montanha abaixo então vamos ver aqui se tem alguém aqui lembrando aí que esse vídeo aí é em homenagem à cidade de guarabira pessoal a minha cidade né na paraíba tá completando aí 134 anos hoje dia 26 de novembro beleza tem gente ali embaixo assim ó tem algumas pessoas ali mas é só né tem um carro ali olha outra pessoa ali saindo ali ó e tem um carro ali embaixo e tem outra aqui no meio né dessas árvores dessas árvores né aqui embaixo dessas árvores tá bem quente pessoal esses últimos dias esses últimos meses agora viram uma cidade quente né olha lá pessoal a direito aquela montanha lá o fumaceiro estão vendo lá o fumaceiro ali foi alguém que com certeza colocou fogo né e se alastrou por entre a mata né a mata seca agora e desde cedo viu pessoal hoje já tem umas quatro horas que tá queimando ali aí deixa eu chegar ali pertinho ali que vocês vão ver melhor aqui embaixo tem o cruzeiro aqui à direita é um cruzeiro né onde eu já filmei também ó o cruzeiro aí da cidade né e lá embaixo galera a cidade de guarabira é uma cidade que fica praticamente dentro de um buraco galera da os quatro lados tem montanhas né e a cidade bem no meio a cidade bastante quente pessoal guarabira viu pense numa cidade quente mas é uma cidade bonita e muito boa para se morar acolhedora e quem nunca visitou essa cidade aí se pretende visitar cidades da paraíba inclua guarabira aí no seu no seu projeto aí na no seu caminho se você puder venha seja bem-vindo aí a cidade de guarabira a paraíba olha os meninos aí subindo acredito eu que eles vão lá para pista de dar o rio né onde eu falei eles vão subir de bicicleta né eu acho que eles vão para lá ter se e eu vou lá né seguir aqui a cidade tá deserta pessoal aniversário hoje o pessoal em casa muitos viajando né foram para para a praia né que fica na cidade da baía da traição nem outra parte talvez foram para João Pessoa enfim é para retornar aí no domingo à tarde domingo à noite e para recomeçar né a semana na segunda-feira né de trabalho e é se divertir né que todo mundo merece né galera a diversão e com moderação é óbvio né tudo bem é com responsabilidade a beleza eu tô aqui embaixo pessoal onde eu subi o drone olha lá fumaceiro lá na frente e tomando lá né só não vou colocar o drone lá pessoal porque não vai dar mais a bateria agora já tá descarregando o drone é 23 por cento aqui a bateria né vou só colocar aqui um pouquinho aqui para frente mas tá queimando ali já faz umas quatro horas pessoal tá pegando fogo ali ó um fumaceiro muito grande certo então já vou agradecendo a vocês desde já né é mais uma vez aí hoje é aniversário da cidade de Guarabira cento e quatro cento e trinta e quatro anos né de maços e emancipação política e é isso galera muito obrigado quem não foi inscrito aí se inscreva aí ativa o sininho vai na opção todos né para receber todos os vídeos todas as notificações comente à vontade aí que eu vou estar respondendo todos os comentários vamos ajudar galera ajuda o paraibano aí bater a meta de 100 mil inscritos para ganhar a plaquinha do youtube se vocês puderem beleza muito obrigado forte abraço é fiquem todos com deus e se deus quiser né se assim ele nos permitir nós nos encontramos no próximo ou nos próximos vídeos combinado forte abraço eu tô bem aqui embaixo pessoal essa árvore aí verdinha e um pé é um cajueiro inclusive tá cheio de caju é até lá pessoal até o próximo vídeo